E sinceramente eu cheguei a conclusão de que as senhoras, os senhores, as mocinhas só gostam de putaria. Oh, senhor Manuel! Não quer dar pra mim, quer? Oh, senhor Manuel! Deixa eu passar a mão nas tuas bundas. Putaria, puta, putaria, puta, putaria. Oh, senhor Manuel! Não quer dar pra mim, quer? Oh, senhor Manuel! Deixa eu passar a mão nas tuas bundas. Oh, senhor Manuel! Não quer dar pra mim, quer? Oh, senhor Manuel! Deixa eu passar a mão nas tuas bundas. Putaria, puta, putaria, puta, putaria. Putaria, puta, 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 Se inscreva. Sinceramente eu cheguei a conclusão de que as senhoras, os senhores, as mocinhas só gostam de putaria. Se inscreva. Se inscreva.